Na verdade foi 10 e meia, ó lá, travou de novo, travou de novo, ó, 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 nossa, o Simpo achou que ia ganhar, aí o cara ali, ó, parece que os caras não sabem que ele tá travado, ó lá, ó lá, ó lá, ó lá, tá dando só no Nave isso, tá dando só no Simpo eu acho, velho, cara, tem que parar esse jogo, velho, infelizmente, aqui, ó lá, ó lá a cara dele, a, o, o, como é que se fala, Pocão, a integridade da partida foi pro saco, não é? Sim, não, esses rounds aqui, pô, não dá, velho, se não acreditar que o outro round a nave tava guardando, segue o jogo, esse round aqui, a extinção de saco que guarda pros caras, né, velho? Pô, mas, ó, teve gente que escreveu aqui que o choro é livre, Pocão, porra, como assim o choro é livre, cara, não é culpa dele, cara, o cara travou num X2, velho, mas tá aí, acho que agora não, um dia eu ia falar, tá aí, acho que a galera quer eliminar a nave, mas nem tem mais brasileiro. Ó, ó, ele tá virando pro cara, eu vou embora, você quer que eu pegue minhas coisas e vou embora? Você tá aí trabalhando, cara, eu tô aqui trabalhando, me deixa trabalhar, porra, como pode, Pepino, como pode, como pode, olha aí, vocês só tem que fazer um campeonato, bicho, depois os caras tá lá falando que eu sou ruim, que aí tem o Cater, aí eu tenho que responder, porra, cara. Olá, pessoal da MTV, vergonha na cara, vamos começar?